Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro que eu acabei de ler nesse livro, no caso, nesse certo momento, porque senão eu vou esquecer das minhas opiniões sobre esse livro e eu acabei de me enrolar muito nessa introdução. Mas vocês já entenderam de que vamos falar sobre Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos, e é isso. O que falar sobre esse livro que me confundiu muito, 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 pelo simples motivo de ter livro, filme e série? Tem, tipo, todas as opções que existem nesse canal. Esse que é o problema, porque são três histórias totalmente diferentes, não tem essa de, tipo, uma se parecer com a outra, não. Todas as três são diferentes. Mas tinha uma dessas partes que eu fiquei confuso, eu curti bastante o livro, o livro é bem legal. Esse livro aqui fala sobre a história da Clary, que é uma garota que não percebe as coisas que acontecem ao redor dela. E a história da Clary dá pra você criar mil metáforas pra sua vida, porque ela é muito... idiota. Desde o começo do livro, você já recebe pistas das coisas que vão acontecer só lá no final do livro, e você já fica desligado. Você já descobre as coisas antes da Clary, e as coisas estão ali na cara dela e ela nunca percebe. Voltando pra história do livro, a Clary tem uma mãe, e essa mãe é super protetora, e ela não quer que a Clary saiba sobre um segredo. E o que é esse segredo? A Clary faz parte de uma família de Shadowhunters, ou então caçadores de sombras, ou de demônios. Sempre que eu lia a palavra caçadores de... Eu lembrava de Shadowhunters por causa da série, então eu não sei qual é a verdadeira palavra, porque eu sempre associava a Shadowhunters. Enfim, informação gratuita que eu não vou levar nada a lugar nenhum. Nesse mundo louco que a mãe da Clary tentou proteger ela a esses 16 anos, também tem vampiros, lobisomens, fadas, anjos, demônios, feiticeiros e outros bichos loucos que a gente achava que não existiam. Mas na verdade eles existem. E tudo isso está escondido por uma magia em que nós, seres humanos normais, não conseguimos enxergar. E a Clary, ela foi ensinada a não enxergar esse tipo de coisa. E aí ela vai começando a ver que tem coisas erradas acontecendo. E ela vai percebendo que ela está dentro desse mundo. O livro em si é bem legal, você entra num mundo muito bizarro, mas é um mundo ao mesmo tempo que é bizarro, que você quer fazer parte dele. Porque é muito legal. Imagina, cara, você ser amigo de um feiticeiro, ou então de um lobisomem. Precisamos falar sobre o Simon, que é o personagem que eu mais gostei desse livro. Porque ele é engraçado, ele é nerd, ele está na friendzone e ele é legal. E eu espero que ele tenha mais aparições nos próximos livros. Porque ele é muito legal e ele foi muito figurante nesse livro. Eu fiquei com um pouco de dó dele. Porque sempre que o Simon ia falar alguma coisa, alguém interrompia. E aí eu ficava, gente, pelo amor de Deus, deixa esse garoto falar. Uma outra coisa muito legal que eu achei nesse livro é de como o livro tem muita diversidade. E nem por isso as pessoas têm que ficar gritando que elas são diferentes. Tem o Simon, que é nerd. Tem o Alec, que é gay. Tem o Jace, que é o bad boy. E tem a Clary, que é a garota retardada. Tem a Izzy, que é a garota que é meio Dark das Trevas. E que ela é meio... Meio... Meninas malvadas. O jeito que os personagens têm essa diversidade e foram introduzidos nesse livro é muito diferente. Porque geralmente quando um personagem é gay em um livro, ele vai querer gritar pro mundo inteiro de que ele é gay. E você, a cada página e a cada fala que ele falar, vai ter uma coisa gay. E vai fazer com que você lembre a cada página que ele é gay. E isso não faz diferença nenhuma pro mundo. Um personagem gay fazer isso é a mesma importância que um personagem hétero ficar gritando em todas as páginas que ele é hétero. Então não tem necessidade de fazer isso. E é exatamente isso que acontece nesse livro. No caso, o contrário disso é o que acontece nesse livro. Os personagens são diferentes e eles não ficam gritando pro mundo de que eles são diferentes. E isso é muito legal. Foi mais um motivo pra eu gostar dos personagens desse livro. Porque são muito legais. E eu vou ter que trocar de mão de novo, porque já tá doendo. Esse livro é muito grande e meu braço vai cair quando eu terminar de gravar esse vídeo. Uma outra coisa que eu também preciso falar sobre esse livro é o final. Eu não vou dar spoiler, não se preocupa. Não vou estragar a sua experiência de ler o livro. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que acontece no final. Porém, acontece uma coisa. E eu só fiquei me perguntando se não existia algum teste pra você realmente comprovar se aquilo ali era verdade ou não. Eles simplesmente acreditam na palavra de um cara. E você acredita e acabou. Eles não questionam, eles não criam problema, eles não falam, eles não perguntam por outra pessoa. Eles simplesmente acreditam e acabou e fica por isso mesmo. E eu fiquei tipo, cara não, pelo amor de Deus, contesta isso. E eu fiquei tipo, o que eu vou fazer agora? Não vou fazer nada, vou ter que esperar o próximo livro pra saber o que vai realmente acontecer. E aí o que aconteceu? Não tem próximo livro. No caso tem próximo livro, mas eu não tenho o próximo livro aqui agora. Acho que eu já falei sobre tudo que eu tinha que falar. O livro, mesmo muita gente falando que o livro é chato, que tem uma relitura rastada, que o livro é isso, que o livro é aquilo. É um livro realmente que eu demorei muito pra ler, mas eu acho que eu demorei a ler o livro porque eu estava de férias e de férias eu leio o livro tipo, muito, muito, muito devagar. Mas o livro é bem legal, tem uma história muito legal. E eu fiquei muito curioso pra realmente poder entrar nessa história. Se você tem uma certa preguiça igual eu tinha, tenta arriscar, começa a ler. Você só vai descobrir se você quer ou não ler lendo. Não vá pela palavra dos outros porque as pessoas, elas podem ter uma opinião diferente da sua. Então, dê uma chance ao livro, leia. Eu gostei muito do livro, muito, muito, muito. E eu estou muito curioso agora pro próximo livro e também pra série. Esse livro aqui não é meu e eu quero agradecer ao Guilherme que me prestou o livro. Ele é o que está me ajudando com as fotos lá no Instagram. Ele já postou várias fotos lá no Instagram, se você ainda não segue a gente no Instagram. É arroba o estante quadrada, ele posta várias fotos legais lá. E ele me emprestou o ensino do livro. Me diga aqui nos comentários se você já leu todos os livros, se você já leu o livro, se você já leu o filme, se você já leu a série. Se você não quer ler ou se você quer ler, enfim. Só comenta qualquer coisa pra gente poder manter uma conversa. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga lá nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Meu braço cansou de novo. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.